Agora, já pensou uma profissão, gente, que dê pra conciliar diversão e trabalho? Pois é, com a chegada da internet, muitos jovens estão investindo nesse mercado que não para de crescer. Vocês vão ver na reportagem agora do Ronaldo Penido, que tem aqui em Santa Catarina uma youtuber que está fazendo muito sucesso com a criançada, com o público infantil. Ela tem mais de 4 bilhões de acessos. Se trata da cantora Mileninha, que mora no litoral norte. Dá só uma olhada. A casa dela é o sonho de todas as crianças. Brinquedos e jogos por toda parte. Quem vê de longe não imagina que isso tudo é levado muito a sério. Mileninha tem 15 anos e a 10 atua como youtuber. Você já ouviu falar dos youtubers e dos influencers? Hoje nós vamos mostrar como é a vida, os bastidores da carreira de uma das youtubers mais conhecidas do Brasil. Estou falando da Mileninha. Os vídeos dela tem aproximadamente 10 milhões de visualizações no YouTube. E a gente vai conversar e conhecer um pouquinho dessa história, como tudo começou e também saber os planos da Mileninha para o futuro. Eu acho isso incrível. Eu sempre estou comentando com a mãe e com o pai o quanto é diferente a nossa vida. Eu acho muito massa porque os meus colegas sempre comentam. Nossa, eu acho muito legal que tu ia correr conhecido na rua. E você começou com quantos anos, Mileninha? Eu comecei com 5, mas quando eu tinha 5 demorou acho que mais ou menos um ano para começar a profissionalizar. Porque no começo os meus pais postavam no YouTube, era tipo uma rede social, tipo um Instagram, que a gente postava no nosso dia a dia. Não era uma coisa que a gente produzia um conteúdo específico para aquele lugar. Como se fosse um diário. É, como se fosse um diário. E aí depois a gente começou a ver que tinham outros youtubers, que hoje em dia são muito grandes, que eles estavam fazendo vídeos, que eram vídeos específicos para essa plataforma. A carreira de Mileninha é administrada pelos pais, que participam de toda a produção dos vídeos. Então é sempre nós três. A gente trabalha em três. Eu, meu pai e minha mãe. Então os três vão dando ideia, vão palpitando aqui, vão falando ali. Aí, ah, não gostei, acho que é melhor ficar assim. E vai indo e vai complementando. E aí forma o vídeo. Com quatro canais no YouTube e milhões de seguidores, os vídeos dela já ultrapassaram a marca de quatro bilhões de visualizações. Mileninha também canta e já gravou dois CDs e DVDs e se apresentou em turnês pelo país. Eu comecei o canal realmente porque eu era Miss e aí eu fui para um show de talentos, tinha um show de talentos ali do Miss. E aí eu tinha que mostrar um talento e eu escolhi cantar. E aí os meus pais viram que até que eu tinha um donzinho, sabe? Que eu era boa. Claro, criança, né? Porque essa placa aqui, ela é mais antiga. A gente chama dos dinossauros do YouTube. Essa placa aqui, ela é mais nova, ela é mais recente. A jovem já tem uma carreira consolidada e dá dicas para quem está começando e deseja seguir nesta profissão. É muito trabalho, é muito esforço, tem que ter os pais, o apoio dos pais, que é o principal. Então, gente, um beijão para todos vocês. Muito obrigada por me acompanharem, por assistirem. A criançada que me acompanha é fiel aí. Um beijão para todos vocês, todos. Eu amo muito vocês, gente. Dá um joinha para a Mileninha e faça parte da nossa turminha. Aperte no botão da notificação.